E aí galera, beleza? Bem-vindo ao ArcadeTV, meu nome é Thaís, eu tenho um canal no YouTube chamado aqui embaixo, e esse é o One Life. Então galera, o jogo que eu vou jogar hoje se chama Fast, é um jogo brasileiro que está em desenvolvimento ainda, e eu estou com ele em primeira mão para jogar com vocês aqui, a nova versão que está sendo lançada hoje, quinta-feira, em Unity. Ele está vindo com os gráficos totalmente inovados, é um jogo muito bacana e extremamente difícil. Ele já estava disponível para download pela Splitplay, tanto que você faz o cadastro no Splitplay, você ganha ele de graça para vocês baixarem, só que é uma versão antiga, com os gráficos mais simples, e agora hoje está sendo lançada a nova versão. E eu estou com ele aqui em primeira mão para mostrar para vocês. Esse jogo está sendo desenvolvido pela Tron Studio, e o estilo desse jogo, tanto em gráfico quanto de jogabilidade, lembra muito o Limbo e o Meat Boy. Qual que é o lance do jogo? O lance do jogo é o seguinte, é despertar as emoções e sensações no jogador, de medo, de dor, e é muito bacana. Você tem que enfrentar, literalmente, esses desafios, esses medos. Se você achou bacana o joguinho, não deixa de acessar o Facebook, tanto do jogo quanto da desenvolvedora, que eu vou deixar aqui disponível para vocês no vídeo. Eu queria agradecer o Horácio, o Caio e o Dayan por me fornecer a esse jogo, esse excesso antecipado ao jogo. E vamos lá, né? Vamos jogar. O que vocês estão vendo aqui, enquanto eu falo, são os meus treinamentos, as minhas tentativas de jogar. Porque, cara, é difícil. Então, você precisa, tipo, gostar de um desafio bem pesado, porque o jogo é tenso, mas é muito bacana. E vamos lá para o One Life para valer agora. Bom, galera, vamos lá. Depois de treinar muito, agora vai valer o One Life. Vamos lá. Eu vou ter uma vida só. Vamos ver até onde eu chego. Vamos lá. Aqui o esquema é o seguinte. Você anda no WASD, no Shift você corre e nas flechinhas você muda a lanterna. Aqui, ó. E no espaço, você pula. Primeiro desafio, o medo. A gente precisa usar a lanterna para enfrentar os nossos medos. Que nem quando eu comecei a jogar, eu saia correndo que nem uma louca. E não adianta, cara. É bem vida real mesmo. Você não pode enfrentar, fugir dos seus medos. Você tem que ficar e enfrentar os seus medos. Que é o caso aqui. Se você sair correndo que nem um louco, viu? Quando você é menos esperto, já está cercado desses buchinhos aqui. Vamos lá. Aqui eu sei que tem uns constrênticos. Vamos matar eles. Opa! Traíra aqui. Não lembrava desse traíra. Sai fora, mano. Vamos subir aqui essa escadinha. Ó, aqui tem a letra C e o R ali. Esse C aqui eu não consigo pegar. Opa! Danadinho. Só que eu acho que o lance dessas letrinhas é a curiosidade. Você soleta a curiosidade pegando eles. Deixa eu matar aqueles bichos aqui embaixo. E o legal, cara, é que o fato de você ir e seguir essa curiosidade, você acha que o caminho é totalmente novo para passar pela primeira parte aqui da dor. Da segunda parte, que é a parte da dor. Bom, vamos lá. Eu vou pegar a letra R ali. A C eu não consigo pegar. Mas a R ali eu sei que eu consigo. Então, vamos lá. Ó, estamos indo bem. Por enquanto está na manha. Pulei. Bicho, 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 bicho. Morre, 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 morre. Ô, caralho. Vamos lá. Pegar o R aqui. Vamos na manha. Porque bicho tem sobrando aqui. Ó, chegamos na parte da pain. Da pain, né, em inglês. Da dor. Que nenhuma verdade vem sem isso. Opa, pulei. Se liga na cacetada de espeto que eu ia ter que passar se eu tivesse ido por baixo. Mas foi o lance que eu falei. Tem muito disso no jogo. A curiosidade me fez subir aqui. E ó, a mamata para passar essa parte que é muito difícil, caralho. É muito difícil. Ó lá. Vamos aqui na manhinha para não cair no buraco. Olha quanto espeto, cara. Lança, lâmina. É complicado. Sempre olhar para trás para ver se não tem bicho aqui. Ó, aquele... Ali tem a letra U. Eu também não consigo pegar aquela letra U. Opa, danadinha. Bom, eu... Esse aqui é ruim demais, cara. Porque ele não recua pela terra. Ele continua linda. Ele morre. Mas ele não está nem aí, não. Ele continua linda, cara. Eu nem vou me arriscar ir lá para não morrer. Eu tenho só uma vida. Eu não posso ficar tentando trocentas vezes. Ai, sai. Aqui eu sei que tem mais bicho. Morre. Deixa eu ver se não tem mais nada aqui. Ó, tem o bicho ali. Vamos aqui no meinho, na manha. Porque ele pode vir depois para não querer me pegar pelas costas. Ó, ele deve ter dado uma... Ui, 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 ui. Bugou nada. Está vindo. Matei. Vamos ver se a gente matou tudo. Vamos na manha. Acho que sim. Cara, chegamos na plataforma. Vamos lá. Ó, agora é um esqueminha de plataforma. Cara, eu sou péssima de rua de plataforma. Ah, não. 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 Minhoquinha maldita, cara. É isso aí, gente. Eu morri. Até que eu adorei bastante. Passei pelo medo e pela dor. E eu acho que a última fase era a depressão. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Entre no site para conhecer. No site do Facebook, no Facebook para conhecer. Curte esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal do Arcade TV, se inscreve. Passa no meu canal para conhecer também, que acho que vocês vão achar bem bacana. Se inscreve lá também para vocês ficarem sempre por dentro do que eu coloco lá. Até a próxima. Tchau. Espera baixar. Cheguei aqui. Vou esperar aquela minhoquinha sumir. Agora eu tenho que pular ali na plataforma. Passei. Passei. Não, 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 não. Ah, olha só. Não posso super renovar do jogo, cara. Opa. Pega não. Pega não. Não fala de nada, monstro. Não fala de nada, decente. Não, 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 não Tá que pariu, que sacanagem da louca, velho Esperar subir e descer o primeiro, aí eu passo Morre Morre Manju O que é que você vai falar? Morri! 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 É isso aí gente, eu não consegui mostrar o jogo porque eu sou ruim. Não gostei dessa gravação, foi doce. Morri! Eu morri! Ela é muito ruim! Morri!